Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciene, do Bessário 2E, do Cei Maria Natividade em Machado. Hoje eu trouxe para vocês o livro gigante. Ele tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento das crianças, curiosidade, atenção, imaginação, percepção visual e a interação da criança junto com a família. E agora eu vou mostrar para vocês quais os materiais que eu usei para esse nosso momento. Com o papelão, eu fiz o nosso livro. E a capa dele eu fiz com papel craft. Eu vou usar TNT, tecidos, cartolina, cola, flores, galhos e folhas. E agora, crianças, vamos começar a nossa construção do livro? Aqui é a capa do nosso livro. Aqui é o tronco da nossa árvore. O que tem na nossa árvore? Tem galhos, tem flores. Vamos construir a nossa árvore? TNT, tecidos, cartolina, cola, flores, galhos e folhas. TNT, tecidos, cartolina, cola, flores, galhos e folhas. TNT, tecidos, cartolina, cola, flores. TNT, tecidos, cartolina, cola, flores, galhos e folhas. TNT, tecidos, cartolina, cola, flores, galhos e folhas. Olha como ficou bonita a nossa árvore. Vamos ver o que tem na próxima página? Tem uma casa. Só que essa casa está faltando o telhado. Vamos colocar o telhado nela? O nosso telhado vai ser em tecido. Olha como ficou linda a nossa casa. O que será que tem mais no nosso livro? No nosso livro, vamos ter mais galhos e folhas e flores. E agora, vamos ver o que tem mais. Na próxima folha. Olha, sabe o que tem? Uma pipa. O que falta nessa nossa pipa? Vamos ver? Falta a rabiola da pipa. Olha que legal. E aqui, nós temos uma boneca. O que falta na nossa boneca? Falta a saia da boneca. Vamos ver a próxima? Temos um varal. O que será que colocamos nesse varal? Tecido. E aqui? Aqui é pegadas de mãos e pés. E agora, eu vou contar para vocês a historinha do nosso livro. E agora, galerinha, eu vou contar uma história com o livro que eu construí. No meu quintal, tinha uma árvore. Olha como ela é bonita. Olha como ela é bonita. Olha como é bonito o meu jardim. No quintal, ele é muito grande. E lá, as crianças, brinca com a pipa. Brinca de boneca. E do lado, quando as crianças estão brincando, tem um varal que está cheio de tecido pendurado. E sabe qual é o mais legal? É que neste quintal tem um circuito. E esse circuito é cheio de pés e mãos para as crianças se divertirem e brincarem à vontade. Que legal, né, crianças? Lembrando que este livro eu fiz com os materiais que eu tinha na minha casa. Mas vocês podem estar usando o que vocês tiverem. E o legal é que na hora que vocês tiverem construindo o livro com o papai e com a mamãe, as crianças podem dar sugestão da história que vai colocar no livro. Legal, né, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima!